Olá, minhas amigas arrasadoras! Voltei e hoje a gente vai falar sobre gestão de tempo. Tem que falar desse assunto porque é uma das coisas que eu mais escuto, que tá impedindo as pessoas de conquistarem aquilo que elas querem aqui no digital, é a suposta falta de tempo. E vamos lá, né? Vamos chover no molhado aqui e falar de gestão de tempo. É uma questão de prioridade. Gestão de tempo é uma questão de prioridade. Eu vou ter que repetir isso. Se você algum dia quer ter mais tempo, é lógico que durante algum período você vai ficar mais sobrecarregada, se dedicando naqueles processos e naquele aprendizado pra que um dia você consiga liberar o seu tempo. Seja estudando, seja montando um negócio novo, seja treinando uma equipe. No início, vai ser mais apertado de tempo. E aí o que eu sempre digo é, quanto mais você demora a começar, mais você tá adiando esse momento em que você vai ter mais tempo livre para você. Demorou um tanto, gente, mas hoje eu posso dizer que eu tenho mais tempo livre pra mim. Eu não loto a minha agenda completamente pra eu conseguir fazer algumas coisas que eu gosto, pra eu conseguir estudar e tá sempre inovando no meu trabalho, pra eu conseguir fazer as unhas, ó. Como é que eu quero manter aqui a minha imagem, me sentir bem, meu autocuidado se eu não tenho tempo nem pra fazer as unhas, pra fazer meu cabelo, lavar o cabelo, que é uma coisa ali que eu gosto de relaxar naquele momento, é um dos poucos momentos que eu tenho. Tenho, às vezes, preguiça de lavar o cabelo em casa. Gente, tempo é igual pra todo mundo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E se você quer ter um negócio com mais flexibilidade de tempo, a internet é o lugar. Só que pra isso você precisa construir a sua marca na internet. Você precisa começar a construir uma presença digital que te dê autoridade pra você atrair clientes. Naturalmente, como o IMA, sem precisar ficar correndo atrás de clientes, sem precisar ficar prospectando clientes. E a flexibilidade de tempo na internet é uma verdade quando você trabalha online. Por exemplo, eu posso ficar num café com meu laptop e com meu celular enquanto minhas filhas estão no shopping resolvendo alguma coisa. Nesse período que elas estão de férias, eu posso trabalhar num sábado, num domingo, que elas têm outras coisas pra fazer com os amigos, e levá-las à praia numa segunda-feira, como eu fiz outro dia, porque elas pediram muito. Eu posso. Eu posso me dar o luxo de fazer isso. Não é que eu tenho tempo sobrando. Eu, Carol, tenho muita coisa pra fazer o tempo todo. Até porque eu tenho vários projetos. Mas é mais a flexibilidade de tempo, porque tem muita gente que sai, às vezes, de um emprego, uma carreira pra empreender, pra abrir um negócio, e vira escrava do negócio. Negócios tradicionais, cuidado! Tem muitos aí que deixam a gente escrava. Eu já trabalhei num shopping center. Eu já convivi com centenas de empresários que tinham que ser escravos do seu negócio. Faltava vendedor. Sábado e domingo é o dia que mais vende. Eles tinham que estar lá no shopping. Negócio de alimentação também é muito complicado. Então, a gente sempre tem que fazer um sacrifício com o nosso tempo no início. E aí, eu sempre ouvi aquela frase, né? O sacrifício é temporário e a recompensa é duradoura. Pra gente começar a colher um pouco mais de flexibilidade, tempo e tempo, pra gente. E a gente, no início, vai ter que aprender muito. E aí, por que eu tô dizendo isso tudo? Porque, hoje, a principal objeção que eu recebo, e a gente sabe que é uma desculpa que a gente conta pra gente mesmo, não é nem propostar. Às vezes, é uma conversinha mental, assim, já condicionada, de que, ai, não tenho tempo, minha vida tá muito complicada. É, daqui a alguns meses eu faço. Agora, realmente, não dá mesmo. Não tenho tempo. Tem que buscar as vias de encontrar esse tempo pra você estudar aquilo que você quer colher lá na frente, pra você praticar aquilo que você quer colher lá na frente. É assim a lei da vida. A gente planta, a gente colhe. A gente não planta, a gente não vai colher. E isso significa priorizar esse tempo pra plantar na sua rotina. Então, pra hoje, eu vou deixar a seguinte tarefa. Faz um diagnóstico, mapeia no papel, pega uma agenda de papel ou do Google, e coloca tudo que você faz no seu dia. Tudo que você fez na segunda, a hora que você acordou, a hora que você almoçou, a hora que você foi dormir. E verifica aí, quanto tempo você gastou no Instagram, olhando os outros, a esma. Ih, tem um tempo danado aí nesse negócio. E me diz se você não poderia tá tirando aí uma hora ou até duas horas, quem sabe, por dia, pra investir mais naquilo que você quer. Combinado? Vai fazer o exercício? Então, a gente se vê amanhã.